Os parâmetros e incentivos que nós temos hoje em dia são defasados no tempo, precisam ser revistos em função da nova estrutura populacional e assim vai. E você lembrou um ponto importante que para comer filé mignon tem que matar o boizinho. Na verdade, para comer chão de dentro também, esse é um problema sério, porque tendo em visto que a gente aporta de recurso, que a gente recebe, a gente está mais para chão de dentro e olhe lá, é o chamado segundo peso. Com relação à produtividade, se os nossos jovens se tornassem assim subitamente tão produtivos, é muito possível que se eles soubessem que a sua produtividade seria transferida para os mais velhos, que eles preferissem ir trabalhar em outras pairagens. Portanto, claramente, ainda que a produtividade muito aumentasse, é muito difícil vislumbrar, como você bem colocou, uma saída pela produtividade. E um último comentário que eu gostaria de fazer, me trouxe à sua palestra, é o comentário sobre o que acontecia nos Estados Unidos depois da... quando Franklin Roosevelt chamou a Francis Perkins para ser a pessoa a criar esse sistema de repartição, aconteceu um fato muito curioso. Várias crianças nos Estados Unidos do sexo feminino, é Francis Cunha, ganharam o nome Francis entre 1950 e 1970. Pode ver que tem pesquisa publicada sobre isso. Por que isso aconteceu? Bem, em primeiro lugar, porque os veteranos de guerra receberam imediatamente sem nunca ter contribuído, porque eles passaram a receber e eles, nessa conta, não foram jovens nunca, eles só foram velhos que receberam dos jovens de então, 45 e em diante. Então, naquelas famílias dos veteranos, quando eles tinham netos, muitas vezes o nome ia para... da neta ia ser Francis, porque a Francis Perkins, que criou esse sistema, é uma pessoa que a gente deve lembrar. A taxa de retorno da Previdência era altíssima, e isso acontecia. E uma coisa que eu trago isso aqui é pelo seguinte, porque ela deixava essa continha que eu faço, é uma continha que era muito clara naquele tempo, e ela prescinde da ideia de idade de aposentadoria. Nos Estados Unidos, se você pegar... Observe, essa conta é muito importante. Se você pegar o Medicare, mais aqueles outros apetrechos, mais a taxação sobre a folha, você tem alguma coisa em torno de 15% da folha. E lá, hoje em dia, você tem alguma coisa da ordem de 2,8 trabalhadores ativos e pagando a seguridade para um trabalhador aposentado. O Supremo é para facilitar que seja 3, para multiplicar. 15 por 3, dá 45. E os Estados Unidos têm preservado esse salário de reposição igual ao que dá para fazer, 15% da folha, 3 ativos para cada inativo, 3 vezes 15, 45. Não preciso falar de idade de aposentadoria, por quê? Porque se eu passar de 65 para 70, o que era 3, passa a ser 3,5 ou 3,2. Portanto, esse parâmetro já embute essa informação. Aqui no Brasil, essa conta é muito mais difícil, porque tem microempresa individual, tem PJtização, que o pessoal dá o nome da formação de PJs para pagar menos seguridade, tem simples, tem isso, tem aquilo. Mas é muito importante a gente passar para todas as pessoas esta conta. E nessa conta não tem nenhum juízo de valor. Muito mal feita, pegando 31, que a gente sabe que não é 31, porque tem MEI, tem isso, tem aquilo, mas 31 vezes o 2,2 ativo. Aumentou a idade para 67, esse 2,2 pula para 2, alguma coisa, 4, 5, sei lá. Ah, eu quero, sei lá, de reposição de 100. Ok, isso aqui é 31% de contribuição, então você vai ter que ter mais ou menos 3,3 pessoas. Onde é que você vai parar isso para ter 3,3 pessoas ativas para cada inativo aos 75 anos, 80? A conta é uma conta fácil de ser feita. Como toda a conta modelar, fácil de ser feita, ela é errônea nos detalhes. Mas eu acho que no momento atual em que nós procuramos o consenso político, a passagem dessas restrições de uma forma simples para as pessoas vai ser muito importante. Só para que nós saibamos que há a restrição, Francis Perkins, que leva em consideração, tem só 3 parâmetrosinhos. Relação ativos sobre inativos. O contribuição, como percentual da folha. E o salário de reposição. A vezes B tem que ser aproximadamente C. não dá para pagar 100% de reposição se essa conta está fechando com 60%. Quer dizer, até dá, evidentemente, e até algumas pessoas podem querer isso. E é legítimo que assim o queiram, mas tem que dizer depois a resposta à seguinte pergunta. O governo nada pode dar a uma pessoa sem que tire de outra. Acontece que essa outra, às vezes, está no passado, que é quando ele vende seus ativos, está no presente, que é quando ele cobra impostos, ou está no futuro, que é quando ele cobrará impostos. Se a sociedade valoriza os filhos e as heranças, essa intertemporalidade deixa de ser importante. Portanto, o governo nada dá sem que consiga tirar, sem levar em consideração a temporalidade. Isso quer dizer que, se você tem 60 e quer ir para 100, você tem que dizer de onde tira. É aí que a gente vai construir o consenso. E aí